E o Evangelho, ele começa narrando o seguinte, que depois que João Batista foi preso, João Batista preparou o povo para que pudesse receber Jesus, agora ele é preso. Lembremos que João Batista tinha dito que convém que ele desapareça e Cristo que deve aparecer. Então, ele agora está preso e imediatamente Marcos, que é o Evangelho que nós estamos meditando hoje, já começa dizendo que Jesus entra em cena, anunciando a boa nova, completou-se o tempo. Convertei-vos e crede no Evangelho, porque o tempo se aproxima. Na primeira leitura da Carta aos Hebreus também, que é o início também da Carta aos Hebreus, lá está dizendo que lá no Antigo Testamento Deus falou de diversas formas, principalmente pelos profetas. Agora já não é mais os profetas que estão falando, é ele mesmo. Ele agora, o verbo encarnado, aquele que os anjos adoraram, que os três magros adoraram, que a Virgem Maria e São José também adoraram, ele agora é ele que está falando. E o que é que ele está falando? Convertei-vos. É isso que ele está falando. mudem de vida, mudem de Deus. O Deus que você seguiu até agora não é o Deus certo. Ele é o certo. É a ele que nós devemos ouvir e é a ele que nós devemos seguir. É a ele que nós devemos servir. Seguir, ouvir e servir. Mas Satanás, ele está sendo muito esperto. O que é que Satanás tem feito nos tempos de hoje? Satanás tem colocado um espírito que se diz que é um espírito de confusão. Cada um diz uma coisa. Cada um tem a sua opinião. Por exemplo, aqui, nessa pequena capela, tem um número aqui bem reduzido de pessoas. E são pessoas da comunidade. Cada um de vocês pensam de um jeito. Se nós abrirmos aqui uma discussão relacionada ao Evangelho, cada um vai dizer uma coisa. Eu não penso assim. Eu acho que é assim. Eu digo que é isso. Confusão. Não se existe mais um pensamento ordenado. O pensamento ordenado significa que é um pensamento que tem ordem e que está fundamentado em uma verdade, porque a verdade é uma só. Não existem várias verdades. Não existem vários conceitos. Existe um conceito só. O conceito é Jesus Cristo e aquilo que ele nos ensinou. Esse é o conceito. Bem, cada um acha. Agora, vamos ver na prática, né? Uns acham que pode abortar. Outros já dizem que não. Hoje, dentro da igreja, existe uma confusão no que diz respeito ao papado. Tem aqueles que falam que o Papa Francisco não é o Papa. Que o Papa é o Bento XVI. Olha a verdade. Um certo dia, o Papa Bento XVI, ele disse, eu não tenho mais forças. Eu consultei a Deus. E hoje, aqui, ali junto, ali com os cardeais, todo mundo viu. Só não viu quem não quis, porque hoje a gente vê tudo. O Papa disse, eu estou entregando a minha função de Papa a um outro que vai ser escolhido por quem? Pelos cardeais, no conclave. Não é assim que se escolhe um Papa? Foi no conclave. Ele foi devidamente escolhido. O Papa que nós temos hoje. Aí há uma divisão agora, né? Não, o Papa é Bento XVI. Aí inventam dizendo que o Papa Bento XVI, ele está cativo lá no Vaticano. Ou seja, ele está lá preso. E o Papa Francisco é que domina. Porque o Papa Bento XVI, ele quer falar, mas não pode falar. E aí, chamou o Papa Francisco de bergolho. Ele é um bergolho. Para dizer assim, não é o Papa Francisco. E aí tem o grupo, né? O grupo que diz que o Papa não é o Francisco, é o Bento XVI. Aí tem aqueles que dizem, para você saber quem é o certo, o padre certo ou o bispo certo, o bispo que está na igreja correta, é só você ver se na missa, naquele momento da oração, ele diz Bento XVI ou ele diz Papa Francisco. Se ele diz que é Papa Francisco, ele está errado. No entanto, o Bento XVI, quando ele reza lá aquela oração que é dirigida ao Papa, o Bento XVI, ele diz, pelo nosso Papa Francisco. É essa oração que ele faz. E há essa divisão. A igreja de sempre, a igreja nova, a missa nova e a missa antiga. É assim, essa divisão que você não sabe mais quem é o que está certo. E cada um vai seguindo e dizendo, eu estou no caminho certo, mas onde é que está a verdade? Meus irmãos, Jesus está nos chamando à conversão, à mudança de vida. Aí, nisso, que causa tanta divisão, aí causa não somente divisão, mas briga, discussão entre um e outro. A verdade é essa, a verdade é aquela. É uma confusão. É muito conhecimento, é muita coisa, é muita falação. Mas onde está a conversão? Não, Jesus já está chegando, porque Nossa Senhora lá falou que só vai ter três papas depois desse. Aí o outro já está falando que agora já está chegando, o mundo vai se acabar a qualquer momento. Isso aí. Mas por que não se converte? Se o mundo já está para acabar, por que você não muda de vida? É só conhecimento. Cada um com o seu conhecimento. Cada um com a sua ideia. Cada um falando uma coisa, outro dizendo isso e outro dizendo aquilo. Mas eu digo, cadê a conversão? Cadê essa mudança voltada para Jesus? Aonde Jesus está dizendo, mudemos de vida todo mundo com seu conhecimento, mas o orgulho está ali, a prepotência. Esse dia eu estava falando com uma pessoa que ela disse assim, olha padre, eu não falo mais nada. Sabe o que é que eu faço agora? Eu silencio. Porque quando eu falo, quando o outro fala, só se gera confusão. Vou dizer de novo. Abramos aqui uma discussão sobre um tema. Jesus Cristo, que você vai ver, cada um vai dizer uma coisa. Cada um pensa uma coisa. Cada um diz uma coisa. Esse daqui acha que deve fazer penitência, e o de lá acha que não, que é exagero. Mas aonde é a verdade? Aquele dali acha que não precisa fazer jejum, mas o outro acha que precisa fazer jejum. Esse daqui diz que o namoro santo é dessa forma, mas o outro diz, não, mas isso aqui é permitido, não tem problema. Esse aqui diz assim, não, é possível. Nessa situação, você pode usar os métodos contraceptivos, sim. Nessa situação. Mas, aí o outro diz, não pode em nenhuma situação. Não, você é exagerado também, não é bem assim. Quem é que está certo? Bem, a verdade está, não usar métodos contraceptivos. A verdade é essa, mas cada um diz uma coisa, cada um pensa uma coisa. Você é de qual é o padre que você segue? E já foi uma discussão de Paulo lá em Corinto. O de Pedro, o de Paulo, o de Cefa. Qual é o padre que você gosta? Agora, esse padre que você gosta, que você disse que é, ele é o quê? Ele é liberal ou ele é radical? Ele fala a verdade ou ele passa a mão na cabeça? Qual é o seu padre preferido? Qual é o seu bispo preferido? Qual é o seu amigo preferido? Quem é? No entanto, você olha assim, olha. No geral, parece que está tudo bem, né? Cada um pensando de um jeito e cada um vivendo do seu jeito, cada um formando os seus discípulos, cada um dizendo que é por aqui, que é por ali. Esse daqui fala uma coisa, o de lá fala outra coisa. Esse daqui reza por você, ele tira uma palavra. O outro te dá um conselho e aí você, o de lá já disse uma coisa, o de cá já disse outra. O de lá foi uma intervenção direta de Deus, né? Ele colocou a mão, Deus disse, esse daqui falou assim como... Quem é que está certo? Tantos mestres. E o nosso mestre é Cristo. Mas o que é que, na verdade, Cristo falou? O que foi que ele disse? Leamos as Sagradas Escrituras. Vejamos o que é que os santos padres falaram. Vejamos o que foi que eles disseram. Esse daqui diz que masturbação é pecado. O de lá diz que não é. Isso aqui ele diz que é para descarregar as tensões. O de lá diz que, no momento nenhum, você pode cair nesse pecado. Quem é que está certo? O que foi que Jesus falou, na verdade? Quanto a isso? Não, aqui o cara pode escolher o sexo dele. O de lá já disse que não pode. Não, porque aquele padre lá disse que pode. O de lá disse que não pode. E o que foi que Jesus disse? Então, essa pessoa dizia assim, olha, eu vou silenciar. E aí, parece até que essa questão do Covid, Deus arrumou uma forma do homem parar um pouco para pensar e para rezar. Hoje eu ando aqui na chácara, aí eu fico olhando assim e disse, gente, olha, quem te viu e quem te vê em Canção Nova? Quem te viu e quem te vê em Aparecida? Quem te viu e quem te vê em Ruas? Quem te viu, aquele silêncio, todo mundo quieto, não se pode chegar perto de um, não se pode chegar perto do outro. Está assim, aquele, tudo quieto, o mundo parou. Deus parou o mundo para ver se tira o homem da confusão e cada vez mais é uma confusão. Qual o youtuber que você segue? Eu tenho aquele que segue aqui, eu tenho aquele que fala lá, eu tenho aquele que diz isso, eu tenho aquele que diz aquilo e aonde está Jesus Cristo nessa situação? Antigamente, era um só pensamento, com algumas dúvidas, mas um só pensamento. agora são muitos pensamentos, são muitas ideias. E aqui está dizendo, na introdução hoje ali da antífona, ergamos os nossos olhos para aquele que está sentado no trono. O salmo diz, adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. Os anjos estão com o olhar voltado para Deus, adorando a Deus. Nós estamos voltados para nós mesmos e a partir desse olhar para nós mesmos, cada um tem uma ideia. É assim que eu penso? Deixe que eu pense assim. Se você pensa desse jeito, você pensa desse jeito. O que importa é que eu penso também. Estamos tudo, mas aonde está a verdade? Se a verdade está em Deus, se a verdade está naquilo que Jesus Cristo nos ensinou, aí se manipula tudo. Eu estou deixando vocês todos confusos, porque é para deixar confuso mesmo, para vocês entenderem que confusão que nós estamos vivendo e a quem nós devemos seguir. Se é o Cristo ou não. Percebam quando nós sentamos na mesa para conversar. Aí a conversa é, você viu o que aquele padre falou? Ah, sim. Olha, eu não concordo com o que ele disse. Ah, eu concordo. E onde está a verdade? A questão não é o que aquele padre disse ou o que ele deixou de dizer. A questão é, o que ele disse é a verdade? Então, olha, ele falou é a verdade. Não, mas também não precisava ser desse jeito. Qual é o outro jeito de se falar a verdade? Tem outro jeito? Não, mas foi muito assim, incisivo. Bem, a verdade é incisiva mesmo. Nós vivemos num mundo onde as pessoas, elas não estão acostumadas a ouvir a verdade. Elas não querem ouvir a verdade. Elas querem que você diga sem dizer para dar partida aí. Cada um tirar a sua conclusão. Ah, olha, lá em cima do altar, lá da missa, tinha um negócio lá, era assim, em forma de cruz. Nossa, era tão bonito. Aquele negócio, mas você não diz, era a cruz de nosso Senhor. Ele estava lá. Você diz um monte de coisa. você dá um monte de volta. Aí, cada um sai dali pensando uma coisa. Mas, aonde está a verdade? A verdade foi dita ou não? Quando a verdade é dita, aí as pessoas dizem, nossa, é muito grosseiro. É assim. Não precisava falar daquele jeito. eu pergunto, qual o jeito? Se é para não matar, você queria que eu dissesse o quê? Ou que aquele outro dissesse o quê? Os casais, vejam assim os casais, conversem entre si sobre determinado assunto, sobre os métodos contraceptivos. Você vai ver, o marido vai dizer uma coisa e a marida, ela vai dizer outra. sobre a questão dos filhos. Um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra. Mas, onde está a verdade? Estão vendo que, hoje, o mundo precisa entrar num processo de verdadeira conversão a Jesus Cristo. Uma verdadeira conversão a Jesus Cristo, ao que Jesus falou, ao que Ele nos ensinou. é isso que precisa acontecer. Bem, corrupção é roubo. Não, mas nessa situação, é assim. A verdade é essa, corrupção é roubo. Essa é a verdade. Corrupção é pecado. Não, mas nessa condição, mas também, mas você viu, Ele fez por causa disso, mas gente, onde está a verdade? Aquilo não deve ser corrupto. Quem está com a verdade? se a verdade está em Jesus e é a Ele que nós devemos seguir. Nos convertamos. E aí, na medida que nós vamos passando o tempo, aqui na liturgia, nós vamos vendo, né? Aí, as verdades vão vindo, né? Se pega isso aqui, fala disso aqui, mas eu não concordo. Mas por que você não concorda? A resposta é, por que eu não concordo? Bem, para você concordar, tem que haver uma lógica, tem que ter algo que faça com que você discorde no caso. Mas quando você pergunta, mas por que você discorda? É porque eu discordo. Mas você não sabe dizer por que você está discordando. Então, você é um alienado, porque você está dizendo uma coisa que, na verdade, você não sabe nem o que é. que Deus nos ajude nesse processo em que nós estamos vivendo no mundo de hoje, porque é um espírito de confusão. Eu repito, a confusão está aqui dentro, está dentro da igreja, está na paróquia, está no trabalho, está na nossa casa, está em tudo. porque se foge da verdade. Porque o que importa é a minha verdade. O que importa é o que eu entendo. O que importa é o que eu sei. Mas o que você entende, o que você sabe, é a verdade? é a verdade. O que é o que eu tenho?